Todo problema começa quando nós nos esquecemos quem está acima do rebanho, que é o próprio Deus. Por isso que ele desapacienta ou alimenta o rebanho de Deus, que é a ele que pertence o rebanho. Então qualquer pessoa que queira usurpar essa propriedade, certamente vai causar problemas. E não só traz problemas para os irmãos, para a assembleia, para o testemunho, como traz problema para si mesmo. Porque sendo de Deus o rebanho, ele é quem cuida, acima de tudo é ele que está cuidando. O senhor não perde, não tira o olho das suas ovelhas. Nós devemos confiar nisso, porque a continuação aqui desse nosso capítulo, tem uma parte muito importante, quando ele fala no versículo 6, Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Potente mão de Deus. Não é uma mãozinha, fraquinha, trêmula, não. É a potente mão de Deus. Essa que está acima de tudo, cuidando de tudo e de todos, para que ao seu tempo vos exalte. E se alguém busca exaltação, não se apresse. Não se apresse de querer ser exaltado enquanto aqui nesta vida. A exaltação virá quando as coroas forem distribuídas. Aqui nos fala no versículo 4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Tem várias coroas que são prometidas na palavra de Deus e são prêmios. Tem essa coroa da glória, tem outras que, lá em Tessalonicenses, ele fala coroa de gozo. Tem, em Segunda Timóteo, fala de coroa da justiça. Coroa da vida, em Tiago, capítulo 1, versículo 12. E também em Apocalipse. E aqui essa coroa da glória. Cada uma tem uma característica, não é? Mas são recompensas, não são salvação. Coroa é recompensa. É prêmio. E no final das contas, mesmo recebendo essas recompensas, essas coroas, o que vai acontecer no final? Nós vamos depositar essas coroas aos pés do nosso Senhor. E aqui no nosso capítulo, de 1 Pedro 5. Então no versículo 6. Humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus. Para que a seu tempo vos exalte. Aguardando dele, somente qualquer reconhecimento do nosso trabalho aqui. Ou da nossa dedicação aqui. Esperando dele, não dos homens. E também no versículo 7, que está ligado a esse versículo 6. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós. Ansiedade é falta de fé. Ansiedade é falta de confiança. É desconfiança em Deus. Eu me lembro uma vez, eu trabalhava numa empresa e eu precisei viajar com outro diretor para Belo Horizonte. A gente tinha uma reunião lá. Esse outro, ele tinha medo, ele tinha pavor de viajar de avião. E foi uma cena mais estranha que eu já vi na minha vida. Porque nós sentamos, o avião decolou, ele agarrou no meu braço. Ele estava do meu lado. Ele agarrou no meu braço e começou a chorar. Dois homens de terno e gravata num avião, um agarrado no braço do outro, chorando. Que imagem isso pode passar para as pessoas. Eu não sabia o que fazer. Daí eu chamei a comissária. A comissária veio, trouxe água e tudo. E aí ela falou assim, se eu não quero fazer o seguinte, vamos visitar a cabine. Aí o piloto explica para você todas as coisas e tal. Daí ela levou ele para a cabine. Aí eu que tive vontade de chorar, né? Porque vai saber o que ele iria mexer lá na cabine. Mas quando você conhece aviação, você conhece avião, você sabe o que está por trás daquela máquina, você confia porque você sabe que tem muita coisa que está acima do seu poder. Então quem conhece a tecnologia de um avião, por exemplo, sabe que não vai entender tudo, que existe muita... todos os comandos são duplicados e um piloto, por exemplo, o treinamento que um piloto recebe é muito, muito sério, muito completo. Então quando você conhece que quem está acima daquela viagem, falando agora no sentido material da coisa, né? É alguém muito mais competente que você e a máquina é uma máquina muito mais perfeita que o seu carro. Então aí você descansa. Você sabe que não tem o que possa acontecer que não esteja no controle, né? Teoricamente falando, do piloto e da máquina e da qualidade da máquina e da qualidade e da qualificação do piloto. E nós nessa vida, nós temos um piloto que é o piloto de todos os pilotos. Ele certamente cuida de nós. Então se eu acho que pode falhar alguma coisa e fico ansioso por causa disso, é porque eu estou achando que ele não está cuidando de mim. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele cuidará de vós? Não, ele tem cuidado de vós. Já está acontecendo esse cuidado. Então quando acontece alguma coisa que aos olhos do mundo possa ser um problema, aos olhos do cristão nada mais é do que a permissão do Senhor para que aquela coisa aconteça na minha vida, para que eu aprenda alguma coisa. Para que eu aprenda principalmente a conhecer mais dele, conhecer melhor a sua boa mão cuidando de mim. E aqui quando fala no versículo 6, por isso que eu falei que ele tem uma conexão com o 7, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Não é uma mão qualquer, é a potente mão de Deus. A mão que criou o universo, que criou as estrelas, que criou tudo. A potente mão de Deus. A mesma mão que mantém o universo funcionando. Essa mesma mão cuida de mim, cuida de cada cristão, independente da gente chorar de medo, de pavor, entrar em pânico, qualquer coisa assim. É a mesma mão que está cuidando. Ela não vai falhar. Ela nunca falha. Ah, mas e se acontecer o pior? O pior que acontece, para uma pessoa, é ela ir para o inferno. O que não acontece nunca para um crente em Cristo. Nunca, jamais, de maneira alguma. Então, qualquer coisa que possa acontecer a um salvo por Cristo, é para a bênção. É para a bênção. É para a edificação dele. Ou é para a bênção de outros também. Porque se estamos no mundo, estamos aqui no lugar do Senhor Jesus. Ele está por nós no céu e nós estamos aqui no mundo por Ele. Para quê? Para proclamarmos as glórias e as riquezas daquele que nos salvou. Isso nós fazemos de diferentes maneiras. Às vezes com sofrimento, às vezes com uma enfermidade, às vezes com problemas na família, com filhos, com cônjuges. A maneira como nós vamos reagir a tudo isso é o tanto de lançar sobre ele a nossa ansiedade que nós estamos praticando. Se nós estamos realmente lançando sobre ele, atirando sobre ele, como alguém que faz um passe num jogo de futebol. Você está jogando futebol, você vê lá o seu companheiro na boca do gol, aí você chuta para ele. Aí você descansa, porque ele é bom para fazer o gol. Você não tem condições, você não tem perna para chegar até lá. Mas você passa para ele. Então a gente passa, a gente faz o passe para o Senhor, para que ele cuide de nós. Lançamos sobre ele a nossa ansiedade. E lançamos de verdade mesmo. Não é teoricamente, não. É de verdade. Aí a gente descansa. Aí é como se ele nos levasse para a cabine. Para mostrar. Vou levar você para a cabine. Eu vou mostrar como é que funciona isso aqui. Você vai ver como você está seguro. Quanto instrumento que tem, quanta coisa que tem aqui. E quanta competência tem no piloto e no copiloto para manter essa máquina no ar. É assim que deve ser a nossa relação com o Senhor. E quando vem o versículo 8 na sequência desse lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós. O versículo 8 vai falar de quem? Vai falar do inimigo das nossas almas. Sede sóbrios, vigiai. Porque o diabo, o vosso adversário, então temos um adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes. Como? No nosso conhecimento, na nossa capacidade. Não. Na fé. Na fé. A fé é a ferramenta que Deus nos deu para vivermos nesse mundo. Vivemos de fé em fé. E fé é a certeza de coisas que nós não vemos. A certeza de fatos que nós não temos como apalpar. Isso é fé. A fé é um passo no desconhecido. Ou no invisível, melhor dizendo. Então, mesmo com os ataques de Satanás, nós podemos ter a certeza de que, antes de nos atacar, ele atacou o próprio Filho de Deus. E o Filho de Deus respondeu como? Com a Palavra de Deus. Foi a maneira, a ferramenta com a qual ele respondeu aos ataques de Satanás. Então, nada nos falta para vivermos nesse mundo, uma vida tranquila e sem ansiedade. Porque ansiedade é falta de fé. Sem ansiedade. Lançamos a ansiedade sobre ele. Porque ele tem cuidado de nós. Visite responde.com.br Visite também 3minutos.net